Glórias a Deus pela sua preciosa vida em mais uma oração. Que Deus te abençoe, farta e poderosamente nessa oração da meia-noite. Talvez você está me escutando durante a madrugada. Receba o seu milagre pela fé. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida nessa oração. Fica conosco porque vai ser uma oração forte, uma oração profética para Deus promover a mudança na sua vida nessa hora pela fé no nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então eu quero te pedir uma coisa. Já entra nesse canal dando o seu like, o seu joinha, o seu ok. Eu quero te adotar nas minhas orações. Eu quero te adotar nas minhas orações. Eu quero interceder por você. Eu quero orar por cada pedido de oração. Eu quero interceder pela sua família, pela sua casa. Então eu quero te fazer um pedido. Já entra nessa oração clicando nesse botãozinho vermelhinho aí embaixo. Inscrever-se. Vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todas. Tá bom? Eu quero profetizar nessa oração que a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Existem pessoas que os dias vão passando, os anos vão passando. E elas até se mantêm na fé. Elas estão buscando uma direção. Elas estão orando. Mas o vazio existencial ainda continua. A apatia, a angústia, o medo, a insegurança. As preocupações com as coisas do dia a dia. Você está buscando. Você até está tentando fazer parte dessa rotina espiritual. Mas não está encontrando forças dentro de você para permanecer. Tem um desejo, uma vontade de desistir. De jogar a toalha. De abandonar o primeiro amor. O início de tudo na fé. Mas eu creio que pelo poder da oração, Deus vai te tocar. Deus vai promover um mover sobrenatural aonde você estiver. Te dando ânimo, força, vigor. Te enchendo do Espírito Santo de Deus nessa oração da meia-noite. Aleluia! Eu quero declarar que você vai viver sonhos. Que você vai ter um futuro abençoado. Isso. Comece a declarar. Comece a profetizar. A poder na palavra. A poder naquilo que você anuncia. Naquilo que você declara. Ânimo. Fé. Força. Coragem. Você vai vencer. Eu sei. Eu sei que você não era assim. Está entendendo? Você era uma pessoa predisposta. Animada. De bem com a vida. Só que as circunstâncias da vida. Talvez eliminaram os seus sonhos. O prazer que você tinha em viver. Em se alegrar. Em compartilhar boas notícias. Você não tem mais essa força de vontade. Essa gana que você tinha. Quando olham para você. Observam que você não está mais sorrindo. Como outrora. Mas isso vai mudar. Porque Deus vai entrar com providência. No seu deserto. Ainda. Que toda essa angústia. Essa amargura. Venha ter sido promovida. Por uma perda. Por uma traição. Um. Injustiça. Por uma situação. Adversa. Que você viveu. Enfrentou. Na sua família. Na sua casa. No seu relacionamento. No seu trabalho. Enfim. Existe um Deus. Todo poderoso. Que trabalha por aqueles. Que neles confiam e esperam. E a palavra de Deus. Para a tua vida. Nessa oração da meia noite. É. Não temas. O Senhor é contigo. Aleluia. Ainda antes que houvesse dia. Ele era. Ninguém há que possa escapar das suas mãos. Poderosas. Fortes. Porque agindo Deus. Operando Deus. Quem impedirá. Não existe nada impossível para Deus. Não existe circunstância adversa. Que venha limitar o agir de Deus na tua vida. Nessa oração. Creia. Usa a sua fé. Eu sei que tem gente que até está pensando. Pastor. Profeta. Para mim tanto faz. Como tanto fez. Não é assim não. Porque Deus quer cumprir promessas na sua vida. Deus quer realizar sonhos antigos. E você não pode desistir. Você não pode ficar prostada. Abatida. Porque Deus tem ânimo para você. Deus tem vitórias para te entregar na tua mão. A bênção vai chegar para alegrar a tua casa. Para você testemunhar. A unção do Espírito Santo de Deus vai te envolver pela fé. Promovendo júbilo. Canto de louvor. Vem óleo de alegria para a tua casa. Um renovo espiritual. Para você viver todas as maravilhas do Senhor nesse tempo. Você está viva. Você está vivo. Tem projeto de Deus para a tua vida. Não para. Não retroceda. Não desista. Não fica parado. Parada. Aleluia. Glórias a Deus. Força. Coragem. Ânimo. Não se limita. E não limita o poder de Deus na tua vida. Uma decisão provoca o milagre. Uma atitude tua. Pela fé. Diante de Deus. Deus age. Aleluia. Ele disse. Eis que eu estou à porta. E bato. Se você abrir. Ele entra. E faz morada. E essa é a vontade de Deus. Entrar na tua casa. Mexer com a tua estrutura. Repaginar todas as coisas. Promover a mudança. Trazer o conserto. A libertação. A cura. O poder de Deus. Tem vitória de Deus. Para a tua casa. Não temas. Não tenha medo. Para de ficar preocupado. Preocupada. Com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Não está na condição do homem. Sabe. Entender e compreender o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Basta a cada dia. O seu mal. Diz a palavra. Ei. Olha para hoje. O seu tempo é hoje. É agora. É já. Deus pode operar um milagre na tua vida. Agora. Ele é o Deus de já. E você fica ansiosa. Preocupada. Desesperada. Porque você quer. Que aquilo que talvez vai acontecer. Daqui a um ano. Aconteça hoje. Aconteça agora. Deixa Deus cuidar de tudo. Entrega para Deus. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Aleluia. O importante é você viver. Na realidade que Deus está te proporcionando hoje. Agora. Porque o futuro a Deus pertence. Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje. Que vai abençoar o seu futuro. Que vai mudar o seu futuro. Mas o momento de semear é hoje. O momento de agir é hoje. Porque se você não semear hoje. Como você vai colher amanhã? Está entendendo? E o que nós temos semeado hoje. Agora. Já. Está entendendo? A Bíblia nos revela que aquilo que o homem semear. Isso ele colherá. Semeie coisas boas. Comece a plantar. Quer ter um futuro de vitória? Ainda que você fale assim. Pastor. Eu creio no amanhã. E continue crendo. Eu creio que Deus vai proporcionar um futuro abençoado para a minha vida. Para a minha família. Para a minha casa. Sim. Você tem que sonhar. Você tem que projetar. Mas você precisa semear hoje. Você precisa agir hoje. Não é ficar olhando para o tempo. Nem olhando para o amanhã. Pensando o que pode acontecer. E o que Deus vai te proporcionar. O teu momento é hoje. Você está vivo hoje. Deus quer agir na sua vida hoje. Agora. Nessa oração da meia-noite. Pela fé. Usa a fé que está dentro de você. Fala com Deus. Coloca diante de Deus. Todos os problemas. Toda a insegurança. Todos os medos. Todas as preocupações que você tem. Com relação ao seu presente. E ao seu futuro. Entrega para Deus. Confia nele. E o mais ele fará. Ele é Deus. Até aqui ele tem nos ajudado. Até aqui ele tem guardado a tua vida. A tua casa. E a sua família. Creia. Que ele é o Deus do impossível. E pode te proporcionar a graça. Do milagre que tanto você está buscando. Sonhando. Esperando. Agora. Acalma o teu coração. Aquieta a tua alma. Está preocupado com o que? Deixa o milagre de Deus acontecer. Eu tenho falado. Para de olhar. Para as circunstâncias. Para as lutas. Para as pelejas. Para os problemas. Olha para Deus. Confia nele. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. E todas as demais coisas. Vos serão acrescentadas. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a Bíblia. Prioriza Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Isso. Se fortaleça. Nessa rotina espiritual de oração. Deus. Tem uma aliança contigo. E essa aliança. Tem que ser inquebrável. Ou nós cremos. Ou nós não cremos. Nós não podemos ficar. Em cima do muro. Ou eu sou da fé. Ou não sou da fé. E você é da fé. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para dar a volta por cima. Tem percalço. Está entendendo? Tem possibilidade? Tem barreira? Você vai saltar pela fé. Você vai vencer. Tempestade não dura para sempre. Dia mau não dura para sempre. Aleluia. Olha para as promessas. Olha para tudo aquilo que Deus vai proporcionar na tua vida pela fé. Mas vivendo hoje. Agora. Já. Então já começa a profetizar? Começa a declarar? Começa a semear coisas boas? Começa a colocar um sorriso no seu rosto? Isso. Acalmando o seu coração. A sua alma. Respira fundo. Diga glórias a Deus. Eu confio em ti, Senhor. Vai dar tudo certo. Ah, Deus vem com a sua paz. Com a sua graça restauradora sobre a minha vida, a minha família, a minha casa. Diga. A partir de hoje, eu não vou ter mais uma preocupação descabida com esse problema. A partir de hoje, eu não vou ficar mais ansiosa, ansioso, preocupado com as coisas triviais desse século e dessa vida. Eu vou colocar todo o empenho, toda a força e confiança na vontade de Deus para a minha vida, usando a minha fé e agindo, segundo a palavra de Deus e toda a direção profética que o Pai das luzes vai te entregar. Toma posse da tua vitória nessa oração da minha noite. Deus quer te tocar. Deus quer te iluminar. Deus vai levantar a tua vida. Deus vai restaurar a tua vida pela fé em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Vamos orar ao Pai Nosso para que a vitória do Senhor seja consolidada na tua vida em nome de Jesus. Já vai recebendo a tua vitória, ânimo, a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida em nome de Jesus. Oremos. Ore comigo nessa meia-noite a oração do Pai Nosso. E deixa a graça de Deus. Deixa o amor de Deus. Deixa a glória do Senhor te envolver nessa hora, promovendo vida, salvação, perdão, cura, libertação, vida e vida com abundância, pela fé em o nome de Jesus Cristo. Oremos. Ore comigo. Vamos ligar a nossa fé. É momento de oração. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Senhor, proporciona alegria, o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de todos aqueles que creem na tua palavra. Fortalece, traz ânimo, traz ânimo, tira o desânimo, a fraqueza, a dor, o sofrimento e tudo aquilo em nome de Jesus que não provém de ti, que venha sair dessa vida agora. Traz uma porção de vitórias em nome de Jesus, aonde ela precisa, aonde ele necessita, toca com a tua mão. Em o nome de Jesus, eu determino que você vai experimentar e viver a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Te aguardo para a oração do dia às 5 horas da manhã. Coloque o seu despertador, compartilha essa oração em todas as suas redes sociais. Fica firme nessa rotina espiritual de oração. Deus vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe a cada dia mais e mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Força, coragem, fé, bom ânimo, você vai vencer. Graça e paz.